Música Aqui a Miriam Leitão para falar com a gente sobre isso também, nível dos reservatórios, Furnas deve estar lá embaixo, Três Marias, você dizia, está horrível, né? É, horrível, está praticamente parando. O Rio São Francisco, a principal nascente da Serra da Canaça, secou, eu fiquei sabendo que em Pirapora, onde o Rio e até Caudaloso, está praticamente seco também o Rio. Pois é, esse é o horário de verão, né? Que a Juliana fez aquele ar, assim, de quem detesta o horário de verão, a gente aqui faz parte desse grupo que a gente acorda muito cedo, a gente acorda muito cedo, mas tudo bem, a gente faz tudo pela pátria e pela economia, só que o governo devia ter feito, desde o começo do ano, esforços maiores nesse sentido, de induzir a redução do consumo. Por exemplo, uma pesquisa do setor mostrou que só desligar os aparelhos, aquele stand-by, aquela luzinha que fica assim, isso já economizaria tanto quanto o horário de verão, 4,5% do consumo do sistema nacional. Se você tivesse, desde o começo do ano, o consumo seria maior, porque durante mais tempo, o que se perde, por exemplo, na distribuição, quase 9% do consumo, ou seja, duas vezes mais do que o que se poupa no período do horário de verão. Mas eu quis mostrar, quero mostrar para você... Pois é, Miriam, porque tanto a gente falando dessas medidas preventivas, vamos lá mostrar como é que estão os reservatórios, né? Medidas preventivas, como você disse, Ana Paula. Que poderiam ter ajudado muito, né? Sabe por quê? Porque desde o começo já se sabia isso que a Juliana estava dizendo, né? No centro-oeste e sudeste, que são 70% de toda a produção nacional de energia, fica nessa região. Bom, olha o nível de reservatório, a gente pegou alguns anos para mostrar. 2000, que foi um ano difícil, em outubro estava 22, 2001 foi o apagão, ó, 21. Aí, ou 2009, um ano com bastante água, 69. Normalmente, em outubro, a água é mais baixa mesmo que só o fim desse período seco. 37% em 2012, 45% no ano passado, que foi um ano bom, o ano passado foi um ano bom, mesmo assim, em outubro de 2014, nós estamos, vamos terminar em 19,9%, abaixo, portanto, do período do apagão. E já se sabia isso, Ana Paula e Chico, desde o começo do ano, quando começou a chover muito abaixo da média, era para tomar medidas preventivas e não foram tomadas medidas preventivas, a gente chega agora num período com pouquíssima água e torcendo pela chuva de verão. E mesmo até agora, com essa situação, né, Mirna, está faltando ainda insistir em medidas para a economia de energia, para a economia de água, isso por todo o Brasil, né?